Salve galera, vamos lá. Então, a gente vai abrir o Google Imagens e vai pesquisar, por exemplo, político corrupto, desenho, ou não, precisa ser desenho também. Eu vou em Imagens, Ferramenta, Tamanho, Grande. Tem que fazer isso. Eu vou chamar a imagem que eu consiga recortar e que fique legal. Pensem nas proporções das imagens. Não gostei de nenhuma dessas, acho que o desenho estragou, vou escrever em inglês. Político Corrupt. Também não me adiantou muito. Opa, aqui talvez. Aqui, gostei. Eu quero recortar esses carinhas da frente aqui. Aí eu vou com os dois dedos, colocar em Copiar Imagem. Aí eu vou lá no nosso arquivo de imagens, eu vou escolher um dos slides que estão vazios. Vou selecionar ele e vou dar Ctrl V, ou dois dedos e colar. A imagem vai ficar muito grande, isso aqui é uma página 4. Então, vamos deixar todos numa proporção que eu goste. Então, pensando numa página 4, eles vão ter esse tamanho. Beleza. Aí eu vou deixar ele aqui e vou procurar uma próxima imagem. Ah, eu quero que tenha uma árvore. Eu quero uma árvore mágica. Árvore mágica. Várias árvores mágicas. Eu quero oito dessas. Não importa, tá? Que não seja PNG ou que tenha essas marcas dadas. Não importa que a gente vai salvar por cima. Vai pintar também. Copiar a imagem. Imagens para imprimir. Ctrl V. Vou deixar no tamanho que eu quero. E ó, se eu quer essa árvore aqui, eu quero várias. Então, ó, vou Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Eu quero um monte, ó. Tá? Ah, e boca, eu preciso usar outro slide. Tudo bem, pode usar. Cuidado, ó, pra não cortar uma imagem na outra. Tá bom? Pode usar outro slide. Tá? Feito isso. Vamos embora.